A Igreja Comunidade Cristã, com sede à Avenida Fraternidade Paulista, entre os bairros Cristiano Carvalho e Ucengenha, realiza nas noites desta segunda e terça-feira, dia 4 e 5 de fevereiro, o evento denominado Impacto da Santidade, com palestra ministrada pelo pastor e escritor Luciano Subirá. Impacto da Santidade também é retratado em livro e aborda questões sobre o compromisso do crente com o Senhor e do chamado individual à santidade. Além de fazer questionamentos sobre o que é a santidade, quais são suas etapas, como se dá a santificação, qual a participação divina e qual a humana na santificação, como ela alcança cada aspecto de nosso ser, qual a nossa responsabilidade no processo e o que Deus espera, não só de seus filhos, mas em especial de seus ministros, entre outras coisas. O pastor Eric Bretanha trouxe mais detalhes de como será realizado o evento e quem poderá estar participando. destacando os custos da inscrição e o material que será entregue para aqueles que efetuarem inscrições, como casais ou inscrições individuais. Nós temos o privilégio de receber aqui na cidade de Barretos o pastor Luciano Subirá, que é o idealizador dessa conferência chamada Impacto da Santidade, que tem acontecido no Brasil todo. O pastor Luciano Subirá é uma referência no Brasil, no meio cristão, autor de dezenas de livros, e ele está lançando um livro chamado Impacto da Santidade, que dá título à conferência. E nós tivemos o privilégio de conseguir uma agenda com ele, e ele vai estar conosco aqui na próxima segunda-feira, dia 4, às 19 horas, e na terça-feira, dia 5, às 9 horas da manhã. Outro fator considerado relevante pelo pastor Eric para que as pessoas prestigiem o evento reside no conteúdo da palestra ministrada por Luciano Subirá, além de reflexões impressas nas obras que serão entregues a quem efetuar as inscrições. Qualquer pessoa pode participar desse evento, ela é aberta para qualquer pessoa que quer conhecer um pouco mais da Palavra de Deus, então a pessoa pode entrar pelo site impactodasantidade.com.br, fazer sua inscrição, ou propriamente dito aqui no local. O pastor Luciano tem uma linguagem muito apropriada para os nossos dias. Ele traz a Palavra de Deus, o contexto da Palavra de Deus, muito para os nossos dias atuais. Então, com certeza, o jovem vai aprender, até crianças, casais, homens, mulheres, de todas as idades, vão poder aprender sobre a Palavra de Deus, sobre os princípios da Palavra de Deus, para ajudar as pessoas nesses dias tão difíceis a ter uma vida melhor e ter seus caminhos aplainados. Quem não efetuar as inscrições pelo site, poderá fazê-la na Igreja Comunidade Cristã momentos antes do início da palestra, que está agendada para acontecer às 19h, sendo aceito o pagamento em dinheiro e também em cartão. Olá, a nossa conversa de hoje envolve um dos princípios mais importantes na vida do cristão, que diz respeito ao seu relacionamento com a Palavra de Deus. Nosso foco hoje diz respeito a encher-se da Palavra de Deus. a Palavra de Deus. a Palavra de Deus.